Música Boa tarde. Não é exagero de quem afirma que há um completo despreparo daqueles que estão terminando de conduzir as obras dos preparativos para a Copa. Quem anda por Cuiabá ou chega na cidade por avião sente como se estivesse em uma paisagem lunar com buracos e montes de areia por todos os lados e isso faltando menos de 30 dias para a Copa. Foram 5 anos desde que a cidade foi escolhida para ser uma das subsedes tempo maior do que JK precisou para construir Brasília e deixaram o tempo correr de forma irresponsável de certo mais preocupados em como faturar em cima das obras. Preocupados apenas com isso não se tocaram que as obras não se autorrealizam como num passe de mágica e só se deram conta nisso nestes últimos 60 dias em um desespero para tentar fazer agora o que é praticamente impossível. É, meus caros, agora está chegando a hora da porca torcer o rabo. Foram anos de denúncias de desonestidade, denúncias de desvio de dinheiro nas obras, de má qualidade. Existiram denúncias de corrupção vindas até de dentro do próprio governo. Denúncia de que uma empresa pagou 80 milhões de reais de propina para vencer a licitação do VLT, aquele que não vai terminar. E não aconteceu nada. Um funcionário de dentro do governo fez a denúncia de que houve a propina. E fica tudo por isso mesmo. Que país é este? O denunciante que era assessor especial do vice-governador foi logo enviado para passear na Europa de férias e sumiu daqui por um tempo. Quando retornou, mesmo existindo gravações suas afirmando que tinha tido propina de 80 milhões, passou a dizer que não tinha dito o que está gravado. Simples assim. Mas fora esses absurdos de incompetência e como essa suposta corrupção de denúncias, as obras também não ficaram prontas porque ao invés da Secopa ficar sob comando de técnicos da área, foi tomada por políticos e pretensos políticos que passaram a utilizá-la para seus fins, para fazer política e outras cossitas más. Querendo mostrar que estavam fazendo obras por todos os lados da cidade, em um total despreparo e falta de conhecimento na área, acabaram atrasando ainda mais as obras e deixando a cidade com essa linda paisagem lunar. Os culpados disso começou lá atrás com Blairo Marge, passou por um Silvão Barbosa inapto e subserviente que indicou um É de Moraes extremamente vaidoso e perdulário, além de uma Assembleia que sempre quis tirar proveito em tudo. Esses artistas todos, juntos todos esses anos, mostraram incompetência, desleixo e pouco caso com a população de Cuiabá e do interior do Estado, que também pagará por algumas décadas esses anos de farra do Precopa. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã.